Uhul! Hey! Ho! Nós temos união! Amigos! Ai, onde eu tô? Mas o que foi que aconteceu? Você explodiu numa pilha de... Glitter! 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 Ai, pôneis, vocês sabem que horas são? Calma, o quê? Esse glitter todo tá deixando a minha crina seca! Me desculpem, pôneis. Minha magia de alicórnio tem vontade própria. Não consigo controlar. E se usar uma palavra mágica? Uma que te ajude a trazer o seu alicórnio interior. Uhul! Que tal um jargão tipo asas ou vamos voar? Uhul! Ah, já sei! Super alicórnio! Super alicórnio? É, faltam uns ajustes. Você não vai muito longe com essas asinhas aí. Ai! Ela tem razão. Eu não posso ajudar ninguém assim. Fica tranquila, Sunny. O que você precisa de um viso novo? Uma transformação digna de um alicórnio! Vamos precisar de luzes, mechas, um pouquinho de glitter, esmalte, esfoliante e uma chapinha. Você não tá falando de... Eu tô assim. Vamos ao trabalho. Um, dois, três, quatro. Vem se transformar num ato. Cinco, seis, sete e oito. Só sai daqui se sentindo... Estrela! Com brilho no olhar. Brina de diva pra arrasar. Vai! Demonstra! Toda renovada na moda! Ei! Voilá! É... Acho que não funcionou. Nossa, Pipe. Você é boa. Eu sou a próxima. Mas olha pelo lado bom. Pelo menos a crina cobre um pouco aquelas suas asinhas. Não, 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 não. Isso não é só sobre uma crina. É sobre inspiração. E nada inspira tanto quanto um pouquinho de perigo. Certeza que isso vai liberar suas habilidades de alicórnio? Ai, não sei não, hein, Zip? Ahn... O que era pra eu estar olhando? Tem certeza? Isso parece... Legal! Impossível! Você vai mandar bem. Vem cá, vamos tirar essa crina do rosto. Pronto! Bem melhor. Dá pro gasto. Preparar. Apontar. Vai! Ah! 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 Sonny, você tá bem? Olha só a sua crina! Zip, o que deu em você? É o melhor alicórnio até agora! Ah, só precisamos de palavras melhores. O que acham de... Fantástica, maravilhosamente incrível? Uma roupa nova de alicórnio com certeza funcionaria. Talvez com alguns acessórios. Eu podia incluir fogo nesse percurso. Sabe o que você acha? Nossa, foi um completo desastre. Sabia que ia te encontrar aqui. A Pipe me contou o que houve. Você tá bem? Parece que os outros pôneis estão crescendo tão rápido. E eu me sinto... lenta. Você ajudou os pôneis a acreditarem na magia. Agora é hora de acreditar na sua própria magia, Sunny. Aqui. Valeu, Hit. Se fosse simples assim. Essa não! Os podrinhos! Vamos lá, Sunny. Você consegue. Eles precisam de você. Eu consegui! Agora eu só preciso descobrir como acabar com o glitter. Sabia que você ia conseguir, Sunny! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.